Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos fazer o combo da fofoca hoje com 7 canais, começando por Paula Dias, gente. Paula Dias doce lá, que fez bronzeamento artificial, gente. Aquele que você entra dentro da maquininha lá, né, e fica lá cozinhando igual o frango de padaria, né. Foi lá, gente, a mulher foi fazer o bronzeamento, mas enfim, mostrou lá no Instagram que não gostou, gente. Não ficou com a marquinha do jeito que ela queria, porque quando ela pega sol e blá blá blá, a marquinha fica, né, mais evidente. E aí eu fiquei me perguntando, gente, será que realmente ela não gostou ou será que ela não fez uma publi e ganhou de graça, né, gente. Porque com certeza se tivesse feito uma publi, mesmo que não tivesse gostado, ia falar que gostou, né mesmo, gente. Já que tava sendo de graça, cavalo dado, não se olha os dentes, não é mesmo. Mas, gente, a mulher tá com grana, hein, tá com grana, fez bronzeamento, né. Tá aí, claro que a pessoa tem que cuidar da beleza, né, gente, da estética. Se sentir bem, assim, conforme passa o tempo, né. Mas o que me chamou a atenção é ela dizer que não gostou do bronzeamento, gente. Não gostou. E ficou essa dúvida, né, gente. Será que não gostou porque pagou e o resultado não foi legal ou será que não foi uma publi, né. Porque a publi realmente, né, gente, aí muitos youtubers ganham bastante coisa aí com parcerias, né. Gente, vamos falar de Nara Beatriz, que postou um vídeo com o desafio de limpar a casa com uma hora de tempo. Ela e o Fabiano. Gente, não achei nada demais, né, até porque uma hora dá pra fazer bastante coisa. Não tem criança, a casa com certeza é bem limpinha, né, gente. São apenas duas pessoas e uma cachorrinha. Mas eu achei que a Nara tava querendo imitar a Dani, gente. Por que a Dani Mendes? Por quê? Porque a Dani tá aí nos desafios, né, gente. De ficar três, quatro dias sem limpar a casa, né, gente. Já vi que isso daí rende boas visualizações. As pessoas gostam, né. E a Nara tá vindo com esse tal desafio aí de limpar a casa com uma hora, né, gente. São desafios diferentes, mas os dois dentro do mesmo nicho que é a limpeza da casa, né. Ela falou que não ia fazer uma faxina. Ia dar uma limpeza mesmo, mas não era faxina. Gente, dentro de uma hora dá pra fazer bastante coisa, já que não tem criança pra ficar, né, gente. Parando, pra amamentar, pra alimentar a criança, né, pra tocar fralda. Então, dá pra fazer bastante coisa, né, diga-se de passagem. É um vídeo assim, não sei se ela vai trazer mais vezes no canal dela, né, gente. Mas, se for rotina esse tipo de vídeo, gente, com certeza, pode ter certeza que vai estar imitando a Dani Mendes. Gente, vamos falar de casinha da linda, né, gente, que tá sempre com shorts aí na plataforma do YouTube, né, gente. Mandando em direto pra haters, gente. Eu nem sabia que essa criatura tinha haters. Um canalzinho pequeno, tem poucas visualizações, né, não tem grandes conteúdos no canal dela. Mas ela vive falando que as pessoas têm inveja, gente. É, o povo tem inveja dela. Gente, pelo que eu saiba, quem vive atrás de pobre é o SPC, gente. O SPC, sim, tá sempre atrás de pobre, né, pra receber aí os atrasados, né. Porque o resto, gente, dá opinião, ela não gosta de ouvir, né. Muitas das vezes estão certos, as opiniões são dadas. Mas é aquilo, né, gente. O povo quer visualização, mas não quer opinião. Gente, vamos falar de Dona Rúbia. Vamos falar dela porque é outra que adora causar na plataforma do YouTube, gente. Ela colocou no título do vlog de hoje que iria ter que ir na recepção, gente. Na administração do condomínio. Condomínio entre aspas, né, gente. Porque eu nunca vi tanta loucura naquele lugar aonde Dona Rúbia mora, gente. Muita desorganização. E a reclamação da vez, gente, foi que tem muitos cavalos e vacas soltos comendo fraldas geriátricas de uma clínica de idosos que tem no condomínio. Outra coisa é que eu também fiquei boiando na maionese, gente. Eu nunca vi clínica dentro de condomínio. Não, não, gente. Nunca vi isso mesmo. Já vi pequeno comércio e tal. Mas, gente, principalmente partindo do princípio que eu nunca vi cavalo e vacas soltos em condomínio, gente. Peraí, calma aí. Aonde Dona Rúbia mora, hein? Não sei mesmo. Fiquei chocada. Mas ela falou que ia reclamar porque esses dias tinha cavalo morto lá. Tiveram que pegar a máquina e abrir buraco pra enterrar o cavalo e blá, blá, blá. Gente, Dona Rúbia. Onde que Dona Rúbia foi aí, gente, comprar aquela casa? Não sei mesmo. Mas que aquilo não é condomínio. Ai, gente. Aquilo não é de forma nenhuma. Não sei nem o dia que vai ser, né? Começando por aí. Gente, vou falar de simples vlog? Que conseguiu a laje da casa própria, gente. Pois é. Conseguiu a laje. O Diego mostrou no vlog de ontem. Ou seja, pedindo que se ganha, né, gente? Ah, mas não tem nada a ver, gente. Pedir. Pedir, dar quem quer e tal. Concordo. É verdade. Mas pedindo quando realmente se tem necessidade, né, gente? Diego é um homem forte. Angélica também, né? Já falei isso outras vezes aqui. E outros canais também comentam sempre a mesma coisa. E aí o Diego foi fazer um desabafo, gente. Falou que as pessoas estavam criticando ele porque ele queria laje. Pobre não pode ter laje. Gente, não foi bem assim, né? A verdade é que quando você tem realmente uma necessidade de estar morando na obra, morando rapidamente naquela construção, geralmente o que a pessoa coloca é telha, gente, né? É a solução mais rápida e mais prática e mais barata no momento, né? Então foi isso que as pessoas quiseram dizer. Porque laje geralmente tem um processo para ser feita. Laje geralmente, né, gente, custa mais caro. Tem um tempo para ficar pronta. E aí o Diego, né, gente, todo se fazendo aí de vítima, dizendo que as pessoas estavam dizendo que só porque ele era pobre ele não podia ter laje. Gente, nada a ver, nada a ver. Mas já que eles estão dizendo que precisam sair correndo da casa onde eles estão e blá, 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 né, gente? Muita conversa para ver se ganha presente dos seguidores, né? Aí já viu, né, gente? Chororô começa e termina com as mesmas coisas se fazendo de vítima. Gente, eu vou falar de Mari Gil. A Mari Gil, né, gente, vai aí já lançar um e-book, gente, com dicas de como crescer na internet. E ela disse que o e-book, gente, é um baú de tesouro. Baú de tesouro, gente. Pois é. Eu acho que ela pegou bem pesado nisso daí, gente. A marqueteira número 2, que é a Mari Gil, porque a número 1 já é a Bianca Ignatis, né? A Mari Gil pegou pesado nisso daí, gente. Porque tem tanta dica, assim, preciosa. Ela garante que a pessoa vai estudar o e-book dela e no mês seguinte já vai estar milionário, já vai estar aí, né, gente, com a conta recheada, com as notinhas de 100. Será que ela garante isso, gente, para falar que o e-book dela é baú de tesouro? Ah, não sei, gente. Pode ter dicas valiosas e tudo, mas aí também supervalorizar o produto também não, né, gente? Vamos colocar o pezinho no chão, vamos ser mais humilde, né? Porque assim como ela aprendeu sem a ajuda de ninguém, outras pessoas também têm esse talento. Não é só para ela, não. Gente, por último, vamos falar de Raia Almeida? Porque, gente, a criatura apareceu no Instagram ainda agora com várias manchas bem suspeitas na altura do pescoço, gente. Aquilo me pareceu chupão. Mas ela falou que não, gente, não era chupão. Eram marcas porque ela tem muita ansiedade. E aí, quando ela tem ansiedade, fica aparecendo, assim, essas manchas vermelhas no corpo. Que quem acompanha ela mais tempo sabe. Quando ela fica, né, muito tensa, com muita ansiedade, aparece, né, aí, essas manchas vermelhas no pescoço. Ah, sei, gente, sei. A mancha vermelha que se, né, aparece depois de uma boa noitada com o boy, né, gente? Ai, complicado, gente. É aquele negócio, mentindo para mentirosos, né, gente? Pessoal, põe aqui embaixo que vocês acharam do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau! Tchau!